Escola São Francisco de Assis e Ótica Pupila oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor através da Rádio Universidade. Obrigado Senhor por este encontro. Como pastor tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente. A Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós batizados e batizadas somos a Arquidiocese de Pelotas. Dom Jacinto reflete a Palavra de Deus do final de semana. Evangelho do nono domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da Salvação Comentando o Evangelho do Nono Domingo do Tempo Comum Jesus não absolutizou a lei mosaica, mas também não a vulgarizou. Ele soube posicionar-se diante dela com respeitosa liberdade, submetendo-a às exigências da caridade. Para ele, o amor sobrepõe-se à lei e justifica até mesmo seu aparente desrespeito. Só por amor pode-se prescindir da prescrição da lei. É fácil compreender a posição de Jesus. A lei foi dada por Deus a seu povo com o intuito de criar laços sinceros de relação com a divindade e com o próximo. Os três primeiros mandamentos do decálogo dizem respeito ao culto devido a Deus. A observância do repouso sabático era considerada uma forma de mostrar-lhe amor. Entretanto, se num dia de sábado surge a necessidade urgente de se ajudar alguém, o amor a Deus se mostrará não no cumprimento literal do mandamento, mas sim na ação concreta em benefício do próximo. Fazer o bem em dia de sábado, quando necessário, não só não é pecado, como se torna até um imperativo irrecusável. O amor ao próximo manifesta o amor a Deus. Os fariseus não podiam aceitar esta posição de Jesus, que subvertia-lhes os esquemas mentais. Ao absolutizar a lei, eles acabaram por apegar-se à letra da lei, a ponto de descuidar-se do espírito dessa mesma lei. A obediência exagerada a ela levava-os a desagradar a Deus e a agir contra o espírito da lei, identificado como vontade do Pai. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Vamos para a minha mensagem de pastor. E gostaria de trazer a todos e a todas como mensagem minha de pastor a nota da CNBB sobre o momento nacional. Portanto, vamos então para esta nota da CNBB sobre o momento nacional. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco. João 20, 19 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB solidária com os caminhoneiros, trabalhadores e trabalhadoras, em manifestações em todo o território nacional e preocupada com as duras consequências que sempre recaem sobre os mais pobres, conclama toda a sociedade para o diálogo e para a não violência. Reconhecemos a importância da profissão e da atividade dos caminhoneiros. A crise é grave e pede soluções justas. Contudo, qualquer solução que atenta à lógica do mercado e aos interesses partidários antes que às necessidades do povo, especialmente dos mais pobres, nega a ética e se desvia do caminho da justiça. Frase da CNBB já publicada no ano 2016 em 10 de março. Nenhuma solução que se utilize da violência ou prejudique a democracia pode ser admitida como saída para a crise. Não é justo submeter o Estado ao mercado. Quando é o mercado que governa, o Estado torna-se fraco e acaba submetido a uma perversa lógica financista. O dinheiro é para servir e não para governar. Frase do Papa Francisco na Evangelii Gaudium nº 58. É necessário cultivar o diálogo que exige humilde escuta recíproca e decidido respeito ao Estado democrático de direito para o atendimento na justa medida das reivindicações. As eleições se aproximam. é preciso assegurar que sejam realizadas de acordo com os princípios democráticos e éticos para restabelecer nossa confiança e nossa esperança. Propostas que desrespeitam a liberdade e o Estado de direito não conduzem ao bem comum, mas à violência. celebramos a solenidade de Corpus Christi, fonte de unidade e de paz. Quem participa da Eucaristia não pode deixar de ser artífice da unidade e da paz. O pão da unidade nos cure da ambição de prevalecer sobre os outros, da ganância de entesourar para nós mesmos, de fomentar discórdias e disseminar críticas. Que desperte a alegria de nos amarmos sem rivalidades, nem invejas, nem murmurações maldizentes. Pensamento do Papa Francisco na Festa do Coppus Christi de 2017. O pão da vida nos motive a cultivar o perdão, a desenvolver a capacidade de diálogo e nos anime a imitar Jesus Cristo que veio para servir, não para ser servido. Conclamamos por fim todos à oração e ao compromisso na busca de um Brasil solidário, pacífico, justo e fraterno. A paz é um dom de Deus, mas é também fruto de nosso trabalho. Nossa Senhora Aparecida, interceda por todos. Assina, anota a presidência da CNBB. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Vamos então para algumas notícias, primeiramente, notícias da igreja espalhada pelo mundo. Primeira notícia, concluída a fase diocesana do processo de beatificação de Dom Luciano. A fase diocesana do processo de beatificação do servo de Deus Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida foi concluída pelo Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana no dia 21 de maio. Os trabalhos ultrapassam o número de 6 mil páginas incluídos os anexos. Os originais ficarão arquivados e lacrados na Arquidiocese de Mariana e duas cópias serão encaminhadas à Santa Sé. A missa em ação de graça será celebrada no dia 15 de junho às 19 horas no Santuário de Nossa Senhora do Carmo em Mariana que atualmente funciona como catedral provisória seguida da sessão pública com as formalidades canônicas de encerramento da fase diocesana do processo de beatificação. A celebração contará com a presença de padres e áconos religiosos e religiosas consagrados seminaristas e fiéis leigos da Arquidiocese além dos familiares bispos jesuítas amigos e admiradores do servo de Deus D. Luciano. Segunda notícia Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil alerta para a principal causa de morte no mundo A Organização Mundial da Saúde OMS já classifica a obesidade como uma epidemia Dados mostram que existem mais de 300 milhões de obesos no mundo Um terço deles são de países em desenvolvimento Estima-se ainda que 4 milhões de brasileiros tenham atingido o estágio de obesidade grau 3 ou mórbida quando o IMC chega a 40 Atualmente a epidemia de sobrepeso obesidade já afeta 39% da população adulta e 18% das crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos Não é à toa que o Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil é celebrado anualmente na data de 3 de junho A proposta é exatamente alertar a população sobre os cuidados necessários para combater essa doença que afeta milhares de crianças no mundo todo Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas vamos vamos então para algumas notícias nossas aqui na nossa Arquidiocese de Pelotas e notícias que também dizem a respeito a nossa província eclesiástica de Pelotas e do regional Sul 3 da CNBB portanto nós teremos nos próximos dias várias reuniões no Secrei Centro de Espiritualidade de Cristo Rei em São Leopoldo envolvendo a nossa Arquidiocese a nossa província e nosso regional Sul 3 A primeira reunião será realizada nos dias 4 e 5 de junho portanto segunda e terça feira próximas A reunião será dos bispos do regional Sul 3 com os administradores economos contadores das 18 dioceses do nosso regional Sul 3 uma reunião muito importante quando teremos também a assessoria do Brasil inteiro portanto vem peritos também de Brasília e peritos nossos inclusive um perito que vai nos assessorar é o doutor Jairo Halper que é o jurídico da nossa universidade católica e da mitra arquidiocesana nós precisamos sempre mais estar bem informados de toda a legislação que hoje é muito clara mas também exigente para termos uma administração de nossas igrejas particulares em dia portanto a primeira reunião é dos bispos do regional Sul 3 com os administradores econômicos contadores das 18 diocenses nos dias 4 e 5 de junho portanto próxima segunda e terça feira a segunda reunião também ainda no secreio centro de espiritualidade cristo rei em São Leopoldo é a reunião dos bispos do regional Sul 3 com os provinciais as provinciais das congregações religiosas presentes no Rio Grande do Sul será essa reunião logo após a reunião dos bispos do regional Sul 3 com os administradores econômicos e contadores esta reunião dos bispos do regional Sul 3 com os provinciais as provinciais das congregações religiosas presentes no Rio Grande do Sul será no dia 6 de junho quarta feira portanto uma reunião segue a outra e temos ainda então mais uma terceira reunião seguindo as duas primeiras ainda no secreio centro de espiritualidade cristo rei em São Leopoldo a assembleia regional da ação evangelizadora e os dias são então dia 7 e 8 de junho portanto quinta e sexta-feira próximas esta assembleia regional da ação evangelizadora congrega todos os bispos mas também todos os responsáveis da ação evangelizadora da nossa igreja aqui presente no Rio Grande do Sul portanto que formam o regional Sul 3 da CNBB aqui da nossa arquidiocese de Pelotas além da minha presença como pastor vão também participar desta assembleia o vigário geral padre Luiz Boari a responsável do colegiado da coordenação pastoral arquidiocesana irmã Pio Visan irmã Luciana também o coordenador do conselho melhor da coordenação dos leigos da arquidiocese o Marcelo Alves e ainda a participação do padre Wilson Hernandes que é responsável pela parte catequética e litúrgica da nossa arquidiocese então eles serão os que vão participar por parte da arquidiocese de Pelotas assim também das dioceses da província vão participar as pessoas designadas por cada diocese essa assembleia regional da ação evangelizadora terá como grande tema nós pensarmos refletirmos e rezarmos a nossa dimensão comunitária da igreja não é tão simples hoje em dia nós trabalharmos essa dimensão comunitária a mudança de época em que vivemos acentua demais a questão do individualismo e precisamos enfrentar esse individualismo construindo comunidades cristãs como construir comunidades cristãs numa cultura que não respira mais a dimensão comunitária então precisamos de fato nos sentar para pensar refletir rezar a questão comunitária da nossa igreja que é a dimensão essencial de sermos cristãos chegamos ao final do nosso programa a voz do pastor através da rádio universidade não esqueçamos do compromisso concreto da 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe o compromisso concreto assumido foi celebrar o meu dia do batismo em comunidade cada vez mais andando pelas paróquias da nossa arquidicese percebo que estamos vivendo esse compromisso concreto em todas as celebrações sempre tem alguém seja batizado seja batizada celebrando o seu batismo então é para nós valorizarmos esse grande momento que vivemos na nossa vida para não dizer o maior momento da nossa vida que é o nascimento para Deus e se é o nascimento para Deus também é o nascimento para a comunidade o dia do batismo é o dia em que nascemos para Deus e para os irmãos vale a pena celebrar este dia gostaria também de pedir a todos que sejamos sócios do clube do ouvinte da RU quem se associa do clube do ouvinte da RU está colaborando para que a nossa rádio RU sempre mais evangeliza porque como sócio do clube do ouvinte estou apoiando os programas de evangelização da nossa rádio universidade a nossa RU inclusive gostaria de agradecer que o programa a voz do pastor está sendo também apoiado pelo colégio São Francisco aqui da nossa cidade muito obrigado por esse apoio e muito obrigado a todos os sócios do clube do ouvinte pelo apoio por fim eu gostaria de expressar um pedido um pedido que vem do meu coração rezem para que como arcebispo eu seja sempre mais santo e com isso possa ser mais pastor para todos e para todas agradeço a Deus por ter podido estar com todos e todas neste programa a voz do pastor pela rádio universidade a todos e a todas a minha benção de pastor em nome do pai do filho e do espírito santo amém dom jacinto bergna apresentou a voz do pastor um oferecimento escola são francisco de assis uma escola da rede franciscana de educação rua almirante barroso 1692 e ótica pupila no calçadão da andrade neves esquina neto e no shopping pelotas neves o